de Deus. Ele foi ouvido um dia antes dentro do presídio. Foi realizado no núcleo de custódia, foi efetuado por promotores integrantes da Força Tarefa. Se apresentava lúcido, se locomovendo normalmente dentro das limitações que ele já tem de idade. Ele sempre nega a prática dos fatos que são imputados a ele. A denúncia traz dois casos de estupro de vulnerável cometidos contra duas mulheres e outro caso de falsidade ideológica, já que ele teria forjado uma escritura pública com informações falsas sobre as acusações de abuso sexual. A escritura foi assinada por uma mulher que depois procurou o Ministério Público para contar que foi obrigada por uma rede de proteção do médium a fazer o documento. Nós tínhamos envolvido a assessora de imprensa dele. Nós tínhamos também um advogado que é muito próximo a ele, que participou das reuniões. O próprio João Teixeira de Faria, que participou das articulações para que a vítima viesse a confeccionar esse depoimento que não correspondia à verdade dos fatos. E também um policial militar que já trabalhava na casa, fazendo serviço de segurança. Outro envolvido nessa rede de proteção seria o delegado Éder Ferreira Martins. Numa das vezes em que foi ouvido pelo Ministério Público, João de Deus chegou a dizer que pagou 18 mil reais ao delegado. Eu falei, o que foi, Éder? O meu sobrinho vai morrer porque tem uma operação para fazer na cabeça dele. É um tumor que fica por 18 mil. O delegado, o assunto está sobre o crivo da Polícia Civil, procedimento correcional. Deixar até bem claro isso, que nós estamos atuando aí a todo instante em forte parceria com a Polícia Civil. Vem oferecendo todo o apoio, sendo colaborativa. Casos antigos, como o de uma mulher que teria sido estuprada e baleada três vezes pelo médium em 1973, são usados como informação. Eles também ajudam a traçar um perfil criminológico de João de Deus. Não são casos aí que são aprofundados na investigação. As vítimas vêm para prestar mesmo depoimento na condição de testemunho nesses casos. João de Deus está internado nesse hospital desde a última sexta-feira. Ele foi transferido para lá depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Nos próximos dias, o Ministério Público vai pedir uma nova avaliação do médium, dessa vez por um médico da Rede Pública de Saúde. Nós queremos uma opinião de um profissional da área pública, até porque até então, com toda assistência que ele vinha recebendo aí no sistema prisional plena, todo momento que ele precisou de receber algum atendimento ele recebeu, não havia nenhuma informação que indicasse uma necessidade específica ou diferenciada dele para permanecer nesse tratamento hospitalar e em hospital público ou privado.